O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. Suas igrejas como são bem construídas, jardins, praças, avenidas, fortalezas e convênios. Quartes, mostilos, destilos, coloniais, pontos rios e canais, pontos, praias, monumentos. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Guararapos, ponto-chave da história, o Tabocas em Vitória, o pai da restauração. Aquilo então mandava prazinho, trora, perna, fuga, ida, chora, por Henrique e Camarão. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. A Paraíba, o Rio Grande do Norte, Ceará é sempre um forte, piauí aproximado. As lagoas e sergipe tem primas agradáveis, Bahia de Castro, Averro e Barbosa e Jorge Amar. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. Industriais, motoristas e pintores e grandes compositores, poetas e engenheiros. Os jandadeiros que são os heróis do mar, desibatam pra dançar. As lagoas e os heróis do Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. Governadores, prefeitos e deputados, unindo todos os estados do nosso Nordeste forte. Temos sorte sobre atos populares, salvos, salvos, militares, dubravos, leão do Norte. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. Os estudantes, catedráticos, professores, dentistas, operadores e viajantes do ar. E na mulher brasileira também, a noela briga no embargo, na brisa brisca do mar. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais, estados do Rio e Goiás, Guanabara e Paraná. Santa Catarina, Mato Grosso e Maranhão, Rondônia fez união com a Amazônia e o Pará. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. Salve São Paulo, industrializado, escuta o santo criagado, o Brasil tem pouca fé. Nós temos três, cada qual, com seis embalos, são ele, Roberto, Carlos, Luiz, Cousa, Gui, Pelé. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental. O Nordeste tem recebido como sua capital, o ponto de convergência do Nordeste Oriental.